Vai preparando a mudança! Sua casa nova te espera! Um espaço de 68 metros quadrados para transformar no seu cantinho de felicidade tão sonhado da casa própria. O Condomínio de Casas Vila Colinas tem ótimas opções que agradam quem procura conforto e segurança de um condomínio fechado e com o tradicional financiamento da caixa. Comece seu sonho! Transforme sua rotina em um descanso merecido na sua casa nova. Não deixe que essa oportunidade fique dentro de uma caixa.